E aí, o que acontece? Qual vai ser a tua decisão? Letra A, levar ela para a tua casa. B, comprar uma casa e levar ela. C, alugar um imóvel e aí se morar com ela nesse imóvel. Por quê? Porque você foi... Desculpa, gente, o pessoal até fala que eu meto o verbo aí. É verdade, porque a pessoa foi sem noção. Gente, nós estamos em 2021, você não pode confiar. Ah, é meu amorzinho. Dane-se, amorzinho. Vamos dizer, Bruno, que você hoje conheceu uma mulher, como é que é chamada mesmo? Modernete. Unicórnio. Ah, unicórnio, ok. Unicórnio. E aí, tu conhece ela, tu analisa os sinais, porque tu já está de olhos abertos, é claro. E tu diz assim, poxa, cara, eu estou cansado de ter que ou ela vir para a minha casa, ou eu ir para a casa dela. Eu quero me unir e todo dia acordar do lado dessa mulher. Estou cansado disso, todo final de semana uma mulher diferente, beleza. Ok. E aí, o que acontece? Qual vai ser a tua decisão? Letra A, levar ela para a tua casa. B, comprar uma casa e levar ela. C, alugar um imóvel e aí se morar com ela nesse imóvel. Eu não faria nenhuma das três. Tá ok, vou refazer a pergunta. Vamos dizer... Não, é porque olha só, é porque assim, você está me fazendo essa pergunta, pergunta, então eu vou te responder em cima da forma como eu levo a minha vida e o que eu quero para a minha vida em relação ao relacionamento. Então, por exemplo, eu não moraria com uma mulher se eu não tivesse a intenção de, de fato, casar com ela, entendeu? Para mim não tem essa de, ah, vamos morar junto para ver se a gente dá certo. Não, a gente pode ver se dá certo cada um morando na sua casa. Então, vamos lá, vamos dizer que tu encontrou essa mulher e tu queres casar. Ah, cheguei nesse tal ponto. Nesse patamar. Você iria levá-la para a sua casa. B, iria comprar um apartamento novo para levá-la para lá. Ah, e tem o D, tu iria morar na casa dela. Ok. O D, alugar um imóvel para morar anos. Eu já tenho a minha resposta. Como eu não tenho vontade de ter casa própria, eu ia morar de aluguel com ela. Ok. Mas eu não ia morar num lugar que ela alugou, porque ela ia poder me chutar lá a qualquer hora, enfim. Ok. Você respondeu a pergunta certa. Palmas para ti, mas isso não fundamentou o motivo correto. Ok. Beleza. Eu entendi a sua justificativa. Quando a pessoa vem pedindo conselhos, eu indico que alugue um imóvel. Alugue um imóvel. E ponha no nome dos dois. Tá? Ponha no nome dos dois. Por quê? Alugou. Por quê? Porque se ela vem com a medida protetiva e ela estiver na tua casa, tu vai sair da tua própria casa. Mesmo tu ser inocente. Se eu for o meu imóvel, de fato. Se eu for o dono. Mesmo tu sendo dono, tu vai ter que sair da tua casa. Aí tu disse pra mim assim, Jamile, não, eu não vou sair. Vai sair. Porque tem uma medida protetiva e tem uma decisão judicial. Ou você sai por bem ou sai por mal. Não tem o que fazer. Não, Jamile. Mas tu tá dizendo que o juiz não vai me ouvir? Não vai, querido. Não vai te ouvir. Entendeu? Porque é assim, ó. Pra você entender como é o rito. A mulher vai na delegacia. Naquele presente momento, ela não precisa levar provas. Então, ela vai até mesmo sem provas. Ela vai. E o juiz é até obrigado. O juiz hoje, ele é até obrigado. Porque se acontecer alguma coisa, depois vai vir pro juiz. Eles vão lá condenar o juiz. E o juiz vai perder o concurso que ele tanto almejou. Então, o que ele faz? Em menos de 48 horas, ele, pam, concede a medida protetiva. Incluindo o teu afastamento do ar. Então, qual é a dica que eu tô dando para toda rapaziada aqui? Conheceu alguém? Quer casar? Ok. Sai da tua casa, aluga. Ela aluga a casa dela. E você vai morar de aluguel. Inclusive, para os economistas, Bruno, é muito melhor você alugar do que você comprar um morro. De acordo com os economistas. É por isso que eu falo com eles, mas eles não gostam. Alguns deles não gostam dessa minha ideia de alugar. Falam que eu tô gastando dinheiro à toa, enfim. Mas se você souber investir. Porque tem gente que vai pegar o dinheiro todinho do imóvel e vai acabar em uma semana. Então, você tem que ter essa mentalidade aí de investidor. Mas só para pontuar para o pessoal, então. Galera, quem estiver pensando aí. Conheceu uma garotinha, pá, não sei o quê. Tá com a mulher um tempo. Tá pensando em morar junto. De vez em quando, vem uns camaradas com essa pergunta. Ah, Bruno, quero morar junto, não sei o quê. Vou para a casa dela, ela vem para a minha casa. Então, galera, vocês entenderam o resumo da ópera aqui. É você alugar um apartamento. Você colocar o contrato no nome dos dois. Certo, Jamília? Isso. Coloca no nome dos dois, que aí é garantido. E aí, se você sair do imóvel. Beleza, você está na casa alugada. O imóvel está no nome dos dois. O que vai acontecer se você sair desse imóvel? Você vai no imobiliário e pede para retirar seu nome. E todos os gastos desse imóvel vai ficar no nome dela. Danes, Ferres, IPTU, água, luz, gás e assim por diante. Agora, se o imóvel for seu, olha só. Você vai sair do imóvel. Vai ter que continuar pagando, porque a obrigação de pagar... O império está no teu nome, então, tu vai continuar pagando. A luz, tu vai continuar pagando. Ou tu cancela, tu manda cancelar. A água, a mesma coisa. O gás, a mesma coisa. Então, olha só a situação. Então, gente, por que eu entrei nessa conclusão? Eu sou daquela pessoa que tenta trabalhar preventivamente. Então, se as leis não estão a favor, eu dou essa dica para as pessoas que vêm atrás de mim. A questão é que tem gente que quer mesmo assim. Beleza, se quiser, já vai saber que se um dia acontecer, pode ocorrer essa consequência contra a pessoa. E olha só, um aviso agora muito importante para vocês. Se você ainda não baixou o meu e-book grátis homem de alto valor, você está cometendo um crime, um pecado capital, beleza? O link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, se você ainda não baixou o meu e-book grátis homem de alto valor, faça isso. Clica no link aqui, mas não vai ler agora, não. Você clica no link e deixa aberto aí numa aba nova. Quando acabar o vídeo aqui, você vai ler o e-book, beleza? Mas voltando. Aproveitando o ensejo, vamos falar um português bonito aqui. Eu quero falar sobre o seguinte, quer dizer, eu quero que você fale sobre o seguinte. Para esses camaradas que querem morar junto e tal, não sei o quê, eu sempre falo, eu do alto da minha ignorância a respeito de lei, eu falo, olha, se você vai morar junto, é melhor você casar, porque se você for casar, você vai ter que definir lá. Você tem que parar para pensar em qual vai ser o regime de união de bens lá. Se vai ser comunhão total, parcial, separação total. Agora, o camarada que simplesmente vai morar junto, o que acontece, Jamilio? Como fica definido o regime? Ok, hoje nós temos quatro tipos de regime de bens. Nós temos o regime parcial de bens, regime universal de bens, o regime de separação de bens e o regime de participação final nos aquestros. Calma lá, pessoal, que eu vou explicar. Vamos dizer que eu quero me relacionar com alguém. E eu quero voltar um pouco, viu, Bruno? O que o Bruno falou é verdade, porém existe uma coisa. Se você casa, se você casou e não escolheu nenhum tipo de regime de bens, é porque você está casado no regime parcial de bens. Parcial dali para frente, né? É, e o regime parcial de bens, ele é um pouco complicado para o homem. É como que o cara vai provar que ele comprou aquilo antes, né? Se ele não tem nota fiscal, já era, né? Olha só, pessoal, se você escolhe uma união estável, você está em uma união estável, você vai estar também no regime parcial de bens. Ok, Jamilio? O que é o regime parcial de bens? É, tudo aquilo que eu construí antes é meu. Tudo aquilo que eu construí depois, a união, vão ser dos dois. Olha só, em relação aos bens particulares, de antes, olha só, de antes, toda a benfeitoria que eu realizar, toda a benfeitoria que eu realizar ou eu adquirir desse imóvel, também vai ser dos dois. Então, esse imóvel vale 100 mil reais no dia do casamento. Daqui a dois anos, vale 200 mil. Então, esses 100 mil de diferença vão ser dos dois. Então, o regime parcial de bens não é o melhor regime. E aí, as pessoas dizem assim, Jamilio, mas principalmente os migital, tá? Que vão agora meter o pau e além em mim, né? E, gente, eu sou acostumada, viu? Estou nem aí para isso. Mas eu estou aqui para falar a verdade, o que eu posso dizer. A questão é o seguinte, olha só, pessoal migital. O pessoal diz assim, Jamilio, tu fica falando muito do regime de separação de bens. Mas eu conheço muitos casos em que o homem se separou e ficou sem nada. Conhece? Conhece? Então, eu vou te dar um. Olha só, a questão é, eu, o Bruno, sou adepta do regime de separação de bens. No caso dos homens que não têm nenhum regimento legal, eles vão se casar no regime convencional de bens. O que que é isso? Tudo aquilo que eu construí antes é meu. Tudo aquilo que eu construí depois continua sendo meu. No divórcio, no divórcio, a partilha de bens vai ser o seguinte, tudo aquilo que era meu continua sendo meu. Tudo aquilo que eu comprei depois vai ser só meu. A mesma coisa para ela. Agora, aquilo que eu comprei, vamos dizer que eu tenho 50 mil, ela tem 50 mil e a gente quer comprar um terreno. Podemos comprar juntos mesmo no regime de separação? Pode. No momento do divórcio, vai ser dividido por cota, como se fosse uma empresa. Tá? Como se fosse uma empresa. Então, qual é o teu percentual? Ah, foi 50%. Então, tu vai ter direito a 50% e eu vou ter direito a 50%. O problema... Não é dividir metade meu e metade seu. É tipo coparticipação. De acordo com a cota. Aí tem que tomar cuidado. Nesse contrato, você tem que firmar qual é a cota dela, qual é o percentual que ela está entrando nesse investimento e qual é o percentual que você está entrando. Quanto cada um entrou de grana, né? Isso, isso mesmo. E tem que constar lá o nome dos dois. Porque se ela entra sozinho, é igual comprar uma TV de 16 polegadas. Ou de 96 polegadas. Se essa TV foi eu que comprei, mas foi ela que retirou da loja a nota fiscal que está no nome dela, quem vai ter direito para o juiz? Ela. Por quê? Porque você foi... Desculpa, gente. O pessoal até fala que eu meto o verbo aí. É verdade, porque a pessoa foi sem noção. Gente, nós estamos em 2021, você não pode confiar. Ah, é meu amorzinho. Dane-se, amorzinho. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e como se tornar o homem foda que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Você discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.